Meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Foi eu que dei uma cabeçada ali Essa é a playlist de zoeira Se você chegou nessa playlist aleatoriamente Os vídeos a seguirem são de 2018 Clipes antigos demais Então você vai ver o mouse aparecendo É isso Ativem o sininho É nóis Nossa, você pode te dar uma merda Cabalho imundo do caralho Bata o barco Bata o barco Ele levanta os braços Segura ele, ele levanta os braços Vai caralho, joga, joga Vem Você vai morrer Mano, mano Que é bom Ou eu que sou muito errado Vai ficar a segunda opção Levanta os braços, caralho Meu Deus Levanta o porra do braço Pra jogar ele Eu to levantando, o cara não solta Levanta o braço, filho Ae Porra Que lampada da porra Ah, mano Tem medo de sair Peraí, você sai do meu time? É Mano, deixa o bagulho boiando aqui Vou levar um dois Ah, vou deitar aqui, ó Vou cair dois aqui E aí, Gabriel, como é que esses caras tão... Caralho Caralho Vocês tão me enganando, eu vou lá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Caralho pela cabeça Sendo pela cabeça Jooo O azul Aí, cavalo, eu e você Mas fobe? Escala? É eu não É treze, pô Vai ser expulso pela atividade Pode família ou isso? Pô Pode família ou isso? Pô 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 Sai Sai Pô Não, 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 não Tomou um sacão e pra ficar esperto Não dá pra esses três malucos parados que porra é essa, velho. Pega aqui, levanta os braços. Não tá indo, o cara tá gordo aqui, velho. Ah, ele tá grudado. Segura com uma mão e vai pra outra. Pega o meu colarinho, pega o meu colarinho. Sai caralho hoje. Sai caralho. Nossa. Alô, 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 alô. Eu ganhei. Como assim? Como assim? Eu dei de cara no poste aqui. Vende com a sua rapariga. Pega o meu chapéu. Pegaram pela orelha aqui, velho. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ei, por Deus, caralho. Vai, briguei aí, valeu falando. Caralho, não. Não, não morre, filha da puta, ei. Opa, nocaute. Vai, Dilma. Filha da puta. Não, eu não, porra. Que isso? Eu tô comendo a Dilma. Vai, toma, só gostosa. Olha isso. Que que tá acontecendo? Toma. Ih, ih. Por que sua porta sai, tá ligado? Tem que fazer uma coisa. Ele quer trocar de caminhão. Ó, aqui é o buzão. Agora é o... Pegar... Ixi, essa porta... Ih, ih. 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 Não né? Ah... No buzão. Foi tipo eu são fosf. Só que a câmera tava invertida. Tipo eu tô comemorando. Ó, eu lave pistola aqui, ó. Vem cá, Dilma. Sai, eu tô levando a Dilma. Tá voando me levando. Eu tô levando a Dilma. O nome de uma... Era brincadeira, porra... Era brincadeira... Aê! Não, não, não! Aê! Meu Deus! O que aconteceu? Eu joguei você, seu lixo. Nã... Não! Não, não! Não! O que tá acontecendo, meu Deus? Oi, meu chapa! O cabalho imundo do cara... Vai, Gabriel, não desmiste, Gabriel. Eita porra! Vai, peguei na asa. Eu tô com o deadnit aqui, velho. Peguei na asa, peguei na asa. Vai, levante ele. Peguei na asa. Luka, o HTQ, outro lado! Me solta, porra! Tu dói, o... O maluco lança o seu cão, velho. Sai! Ai... É não, caralho! Ué! É tu aqui? É tu aqui com a gente? Não, é mesmo o maluco. Porra, Fox? É. Então, caralho! É eu e tu contra o Seifa e eu sou o cara. É, mas o outro cara... Não sei, se não me solta... É, pô, é sim. É sim, tá... Nós dois tá azul e o outro cara que eu venho. Eu tenho que mudar a minha tecla. Colocar essa porra. Sai! Filho da puta! Bate, eu bato! Bate! Ai, ó! Azul venceu! Meu duo é um inútil! Se beijando, hein? Se beijando, hein?